A Prefeitura de Pato Branco realizou o lançamento do Prodeagri. O projeto, elaborado pela Secretaria Municipal de Agricultura, libera a fundo perdido 2 mil reais para agricultores familiares. O Prodeagri, que começou em 2015, na primeira fase, liberou 600 mil reais em recursos, beneficiando 330 agricultores. A segunda fase, que começa agora, pretende liberar mais 600 mil reais, atingindo novamente mais de 280 famílias de agricultores familiares do município. Vão para essas famílias para fazer melhorias aí, que são significativas até para poder ter uma qualidade melhor aí nos alimentos, a segurança alimentar em cima de tudo, né? Que a gente possa fazer talvez um azulejo numa parede. Enfim, são várias, inúmeras aí as vantagens que a gente vê e a gente já está muito satisfeito hoje poder fazer, entregar mais aqui uma fase do nosso projeto. O projeto beneficia agricultores como Silvio da Rosa e Jacir da Rosa, da comunidade de Paço da Ilha. Eles serão beneficiados na segunda fase para aplicarem melhorias na propriedade. Eu vou fazer, criar galinha caipira, né, para fazer algum risoto. Opa, bom, né? E para vender o excedente também. Pode ser, né? E assim, vai fazer, então, o galinheiro precisa de tela. Sim, só ao redor do pátio, né, assim, para sortar as galinhas, né, para criar solta, né? Eu tenho, o galinheiro já tenho, né, no caso. Quer dizer que o recurso que ajuda bastante, né? Ah, com certeza, né? Já o seu Jacir quer ampliar a casa construindo uma nova garagem. Precisa fazer uns puxados lá, garagem, né? Para melhorar as condições da propriedade. Então, dinheiro que é bem-vindo, assim, para fazer esse tipo de investimento. Será muito bem-vindo. Ajuda bastante. Ajuda, ajuda.